Seja muito bem-vindo a esse vídeo, fique por dentro de tudo o que vai acontecer na novela, deixe seu like no vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber tudo em primeira mão. Aproveite e comente de qual cidade e estado está assistindo, feito isso bora para o vídeo. Ali pede para que Ira não vá embora da mansão e sai correndo atrás dela. Ira se vira e abraça ali com muita força. Ira está muito triste em ter que deixar ali, mas ela está decidida a ir embora da mansão, pois não quer ficar morando em um lugar onde ninguém gosta dela. Norsa chega perto deles e Ira diz para a Norsa que a partir de agora ela deve cuidar de Ali. Ira diz para Ali que sente muito e que não gostaria que as coisas estivessem terminando assim. Insuficiência, olha para Orme e sai da mansão. Oron fica triste, mas em nenhum momento até agora pediu para que insuficiência renal aguda ficasse. Ira e Perirão estão muito contentes, pois sentem que ganharam a batalha. Oron olha para Finfin, que está observando tudo da varanda de seu quarto e vê que ela está muito contente com toda aquela situação. E isso deixa Oron com raiva. A Fifi entra em seu quarto e pede para que Sr. Iafx apague todos os vestígios de que um dia irá viver naquela casa. Irá sair arrasada da mansão, pois apesar dela querer começar uma nova vida do zero e finalmente ser responsável por sua própria vida, Ela não tem um emprego, não tem meios de se sustentar e também está muito triste por ter se separado de Ali. Ira começa a se lembrar de seu primeiro dia na mansão, quando Oron a apresentou à Fifi como uma escrava. E também começa a se lembrar de algumas torturas de Oron e do dia de seu casamento com ele. Ira então começa a dizer para si mesma que Oron sabia que ela era inocente. Mas que não a livrou de seu sofrimento. Ira chega até o final da rua e não sabe qual caminho escolher. Sr. Iafx começa a retirar da mansão todas as fotos que contém Ira. Kenna diz para Mowen que já sabe de tudo. Meryn pergunta para Kenna sobre o que ele está falando. Kenna diz que descobriu o motivo pelo qual ela se casou no passado. Meryn pergunta para Kenna como ele descobriu. Kenna diz com muita raiva para Meryn que como ele descobriu não importa. E que a única coisa que importa ali é o porquê dela ter escondido isso dele. Por todo esse tempo. Kenna diz para Meryn que se ela não tivesse escondido a verdade dele, tudo agora poderia ser diferente. Kenna pergunta para Meryn porque ela fez aquilo com eles. Meryn responde para Kenna que não teve escolha. E tenta sair da conversa. Mas Kenna pega Meryn pelo braço e diz que quer uma resposta completa. E diz para Meryn que ele vai ficar ali o dia. Tudo se precisar. Mas que quer uma resposta. Que não muito indignado. Diz para Meryn que ela ficou em silêncio por anos. Mas que agora ela vai ter que falar. Ele continua dizendo para Meryn que ela precisa lhe dar uma explicação. Meryn sai correndo e Kenna corre atrás dela. E pede para que ela não fuja dele. Kenna alcança Meryn e diz para ela que eles vão conversar. E pergunta para Meryn como ela pode ter escondido algo assim dele por todos esses anos. Meryn tenta sair da conversa novamente. E Kenna pega ela pelo braço de novo. Kenna então. Diz para Meryn que ela ficou em silêncio por anos. Mas que agora ela vai ter que falar. Ira chega na frente do Meryn. Se sente em um dos banquinhos. E começa a se lembrar de quando a Fifi disse para ela. Que mesmo que ela tenha se casado com Oron. Aos olhos dela ela seria sempre uma escrava. Ela também se lembra de quando a Fifi lhe obrigou a tomar remédio para não engravidar. Ela também se lembra de todas as torturas que sofreu de a Fifi. Quando a Fifi achou. Que ela tinha algo a ver com a morte de Meryn. Ira acaba se tornando um alvo fácil para bandidos. Pois dá para perceber. Que ela está perdida e com o emocional totalmente abalado. A Fifi desce para a sala da mansão. E Sr. Iafx diz para ela que ele retirou todas as fotos. E todas as roupas de Ira da casa. E diz para a Fifi. Que não sobrou nada de Ira. A Fifi diz para a senhora. E quis dizer para todos que a partir de agora. Tudo será como era antes de Ira chegar. E que as regras antigas da casa. Voltaram e devem ser seguidas. A cobra mãe se sente muito satisfeita. Por ter conseguido tirar a pobre Ira de sua casa. Nutsa sai do quarto de Alien. E diz para a Fifi. Que a saída de Ira da mansão. Abalou muito o emocional de Alien. A Fifi diz para a Nutsa. Que tudo está como deve ser. Nutsa diz para a Fifi. Que ela está errada. E pergunta para a Fifi. Como ela pode estar tão alegre. Se a mansão está desmoronando sobre a cabeça de todos. E diz para a Fifi. Que Ira é inocente. Que não deveria ter sofrido daquele jeito. A Fifi diz para Nutsa. Que Ira nunca será inocente aos olhos dela. Mesmo depois dela ter assistido o vídeo. Nutsa diz para a Fifi. Que dá para ver. Que Ira é inocente. Apenas olhando nos olhos dela. E pergunta para a Fifi. Se ela não vê como o Arão está sofrendo. A Fifi diz para Nutsa. Que todos se acostumarão a viver sem ira. Nutsa fica indignada com a atitude de a Fifi. E a Fifi pede para Kigurner. Traga um cafezinho para ela tomar na sala. Kena leva a Meren arrastada para o escritório. E mais uma vez pergunta para ela. Como ela pode ter escondido algo assim dele. Por todos esses anos. Mullen responde. Que não adianta nada contar tudo para ele agora. Pois tudo já passou. Mullen tenta ir embora de novo. Mas Kinen diz que ela não vai a lugar nenhum. E diz para ela que já que ela não quer falar. Então ela vai ter que ouvir. Kellen diz para Mullen. Que quando ele voltou do exército. Ele procurou ela em todos os lugares do bairro. E não conseguiu encontrar lá. E diz para ela que isso o matou por dentro. E que ele entrou em um túmulo vivo. E que apenas sobreviveu por todos esses anos. Devido ao apoio de sua irmã Vosla. Kena diz para Meren. Que ela não pensou no sofrimento dele. E que ele viveu em um inferno. Desde o dia em que ela se foi. Kena pergunta para Mary em como. Ela pode ter feito isso com ele. Ele então diz para Meren. Que nunca amou ninguém neste mundo. Como amou ela. Kena diz para Meren. Que se ela tivesse pedido para ele. Levar ela junto. Ele teria levado para onde ele estivesse indo. E que se ela tivesse pedido para ele fugir com ela. Ele teria fugido para o outro lado do mundo. Se ela quisesse. E que se ela tivesse pedido para ele salvar ela. Ele teria salvado. Mas que tudo isso dependia. Dela lhe contar o que estava acontecendo. Kena diz para Mary. Que se ela tivesse lhe contado. Tivesse lhe pedido ajuda. Ele teria salvado ela. Mesmo que ele precisasse manchar suas duas mãos de sangue. Ele sempre estaria ao lado dela por eles. Pelo amor deles. Mas que ao invés disso. Ela preferiu se calar e ir embora com outro. Meren tenta ir embora de novo. E Kena mais uma vez não deixa. Meren então pede para que ele não faça isso. Pois agora. Já é tarde demais para qualquer coisa que envolva os dois. Mary então. Se tranca em um das salas do escritório de Kena. E Kena fica pedindo para ela abrir. E diz para Meren que ela ficou calada por anos. E que ela deve essa conversa para ele. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no nosso canal. Se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Arika se encontra com Rashid. E pergunta para ele. Ele sabe quem pode ter pago a dívida da casa. Rashid diz. Que a única pessoa que pode ter feito isso é Kena. Harika diz que perguntou para Kena. E que Kena respondeu que não tinha sido ele. Harika diz para Rashid. Que quando. Ela acha que vai conseguir se livrar de Meren. Meren novamente pega toda a atenção de Kena para ela. Harika. Começa a culpar Rashid pelo plano ter dado errado. Rashid fica muito irritado. E diz para Harika. Que ele cumpriu a parte dele no plano. E que não tem culpa do plano ter dado errado. E diz para Harika. Que ela deveria ter planejado as coisas melhor. E que é independente do plano ter dado certo ou não. Ele cumpriu a parte dele. E quer receber por isso. Rashid vai embora. E deixa Harika com medo dele. Assim que Rashid sai. Harika diz que vai acabar com Meren. E com Rashid. Insuficiência renal aguda. Continua sentada no banco em frente ao mar. E diz para si mesma que. Ela teve um passado solitário. E que agora terá um futuro solitário. Ira não percebe. Mas ela está sendo observada. Um homem vai até o banco de Ira. E se senta ao lado dela. Ira se levanta do banco. E o homem começa a seguir lá. Ele para na frente de Ira. E ela pergunta para ele o que ele quer. Com ela. O homem responde que viu ela chorando. E diz que não aguentou ver um rosto tão lindo. Triste que gostaria de fazê-la rir. Ira responde que não está triste. Ira tenta sair da conversa. Mas o rapaz não deixa. E diz para Ira que ela não precisa ter medo dele. Pois ele só. Gostaria que eles se divertissem um pouco. Ira volta a andar. E o rapaz continua a seguindo. Kena continua dizendo para Meren abrir a porta para ele. Pois eles precisam terminar a conversa. Kena diz para Meren que ele não vai sair dali. Até que ela abra a porta e enfrente ele. Kena para um pouco de falar. Respira fundo e pergunta para Meren. Se ela acha que tudo acabou depois que ela foi embora. Kena então. Diz para Meren que não acabou. E que ele ainda ama ela. E diz para ela que ele ficou dias meses sem comer. Pois ela foi embora. E ele não sabia viver sem ela. Meren fica atrás da porta apenas ouvindo o que ela está dizendo. Kena então diz. Que se ela tivesse dito apenas. Uma palavra para ele. Depois que ela voltou a morar no bairro. Eles estariam juntos de novo. Kena fica muito triste. Se senta em sua mesa. Dizendo que Meren. Não confiou nele. Mullen sai da sala. E encara a Kena. Ira começa a correr do rapaz. O rapaz. Prende Ira contra. Uma árvore e Ira começa a pedir socorro. E o Super Orama salva dando um belo soco no rapaz. Oral então começa a se lembrar de quando ele. Passou a noite sentado no banco do parque. E assim que amanheceu. Norsa ligou para ele avisando que Ira. Estava indo embora da mansão. Oral então. Brigou para Yavos e pediu para. Que ele ficasse vigiando-os. Arredores da mansão. Para perseguir Ira assim que ela saísse. Para que Oral pudesse encontrar lá. Depois. Oral volta de seus pensamentos. E dá uma surra no rapaz. E depois o entrega para Yavos. Ira estar chorando caída no chão. E Oral lhe dá o seu paletó. Ira não aceita de início. Mas Oral insiste e diz para Ira que tudo vai ficar bem. Pois ele está com ela agora. Meryn e Kena ficam sentados um de frente para o outro. Mas não dizem nada. Meryn então. Diz para Kena. Que sua alma queimou todos os dias depois que ela o deixou. E que se separar dele. Foi a coisa mais difícil que ela fez na vida. E diz para Kena. Que é muito difícil desapontar quem você ama. E que é ainda mais difícil e doloroso. Desistir de seus sonhos. E que ela precisou ser forte quando seu pai a ofereceu. Como uma ovelha de sacrifício. E que desde aquele dia o sorriso dela desapareceu. E que ela virou uma prisioneira no mundo. Malen diz que se tivesse resistido ao casamento. Seu pai teria sido preso. E sua mãe não iria resistir a tanto sofrimento. Meryn diz para Kena. Que nunca teve um dia sequer feliz em sua vida. Depois que ela o deixou. Meryn diz. Que foi forçada a ser esposa do homem. E que viveu em um profundo desprezo. E que só não desistiu de sua vida por causa de nerfes. Meryn se levanta e quando ela ia ir. Embora do escritório. Kena não a chama e se aproxima dela. E tenta pegar em sua mão. Mas Meryn não aceita. Pois ela vê a aliança de Harika. Kena não pergunta o que vai acontecer agora. Meryn balança a cabeça. E Kena olha para a aliança dele. Com Harika. E sai do escritório sem dizer nada. A Meryn sabe. Nem chega ao escritório e pergunta para Meryn. O que aconteceu. Pois Kena saiu do escritório. E nem falou com ela. Meryn diz para Seblen. Que precisa ir embora e que elas conversam depois. Insuficiência renal aguda pergunta para Orion. Que ele estava fazendo lá. Oron chama insuficiência renal aguda para ir com ele. Oron pede para que insuficiência renal aguda. E diz para ela ir com ele. Insuficiência renal aguda novamente responde que não. Renal aguda se levanta e agradece Oron por tê-la salvado. Que ele a libertou. E que ela não é mais a escrava dele. E que por isso ela não vai ir embora com ele. Ira sai e Oron vai atrás dela. Kena sai furioso da conversa com Meryn. E vai até o local onde ele enterrou a aliança dela. E onde também está escrito as iniciais deles. Em uma árvore. Kena quer tirar a aliança de Harika do dedo. Mas desiste. Mowen vai até o ateliê da irmã Férida. E pergunta para ela. Por que ela contou para Kena o que realmente tinha acontecido. Com ela no passado. Irmã Férida. Diz para Melen em que não contou para Kena. Que contou para Vosla. E que Vosla deve ter dito a verdade para ele. Meryn pergunta por que ela fez isso. Irmã Férida disse que não aguentava mais. Ver todos do bairro. Pensando mal dela. E dizendo coisas maldosas sobre ela. E que não aguentava mais ver ela sofrendo. Sem ter cometido nenhum pecado. Irmã Férida pergunta para Meryn. O que Kena disse para ela. E o que eles pensam em fazer agora. Meryn diz. Que nada será feito. E que tudo continua como antes. Meryn disse para a irmã Férida que precisa ir. Pois vai pedir para conversar com Vosla. Oran pede para Kira volte com ele para a mansão. Pois ela não conhece ninguém. E pergunta para ela se. Ela pretende ficar morando na rua. Oran diz para insuficiência renal aguda. Que as ruas são perigosas. E pede para que insuficiência renal aguda. Pense no que acabou de acontecer. Oran para na frente de insuficiência renal aguda. E pede para que Meryn e Vosla se encontram em um parque para conversar. Vosla pergunta para Meryn porque ela a chamou ali. Meryn diz para Vosla. Que conversou com irmã Férida. E que sabe que ela descobriu a verdade. Vosla fica em silêncio. E Meryn pergunta para Vosla. Se foi ela quem pagou a dívida de Rashid. Vosla não responde. Meryn diz para Vosla que tem uma dívida com ela agora. E que pagará o mais rápido possível. Vosla responde que fez isso por Nefis. Vosla então se lembra. De quando encontrou com Nefis na rua. Nefis disse para Vosla que sentiria muita falta dela. De Kena e de irmã Férida. E de seus amigos. E que de novo. Ela e sua mãe viveriam sozinhas. Assim como era no passado. Vosla volta de seus pensamentos. E diz para Meryn. Que mesmo sabendo da verdade. Ela só pagou a dívida por Nefis. E apenas por Nefis. E diz para Meryn que. Mesmo que ela não esteja com tanta raiva mais dela. Como ela tinha antes. Ainda assim se sente mal por Kena. Pois Meryn poderia ter pedido ajuda. E ter se livrado. E ter livrado Kena também de tanto sofrimento. Vosla. Diz para Meryn que Kena sofreu por ela durante anos. E que ele parecia um morto vivo. E que quase não se alimentava direito. E que por um tempo. Ela achou. Que Kena nunca mais voltaria a viver como antes. Vosla. Diz para Meryn que ela não pensou em Kena. E que ela virou as costas para ele. Vosla. Diz para Meryn que gostaria de poder voltar no tempo. Mas que infelizmente não pode. E diz para Meryn que não confia mais nela. Meryn se levanta e sai de sua conversa com Vosla. Com lágrimas escorrendo pelo rosto. Kena diz para si mesmo. Que não sabe o que vai fazer agora. Pois descobriu. Que Meryn não o traiu. E que ela foi forçada a se casar. E que ele tinha aprendido a viver. Achando que ela tinha o traído. E que tinha transformado. Sua dor em raiva. E pergunta para si mesmo o que ele vai fazer agora. Que sabe a verdade. Neryn diz para Meryn. Que quando seus amigos souberam. Que ela não iria mais se mudar. Ficaram muito felizes. Meryn responde que é claro que eles ficaram felizes. Pois ninguém quer perder uma amiga linda como você. Meryn impede para que Neryn retire seus brinquedos da bolsa. E os coloque de volta no lugar. Quando Neryn sai. A Maisy diz para Meryn. Que está muito agradecida por Vosla ter pago a dívida. Mas que nunca pensou que ela faria isso. Pois sempre achou que ela não gostava mais deles. A Maisy pergunta para Meryn. Se ela tem ideia do por que Vosla fez isso. Meryn responde que Vosla pagou a dívida. Porque gosta muito de Nerfis. Meryn vai atender a porta e se surpreende quando vê ira. Vestida de escrava. E no episódio 113. Oron pega a aliança que Ira deixou em cima da mesinha. E diz para si mesmo que nada está como deveria. Ira diz para Meryn que pela primeira vez em sua vida. Ela está livre. Mas que não sabe o que fazer. Meryn traz uma de suas roupas para Ira. E diz para ela. Que o passado ficou para trás. E que é hora de seguir em frente. Oron chama Ira até o escritório. E pergunta se ela copiou o vídeo de Iraine. Reacções adversas aos medicamentos. Passa para Oro que sim. Que foi ela que fez a cópia do vídeo. Rashede pergunta para Ira se ela é casada com Oron. E já tenta tirar proveito de Ira. Oron e Kena vão juntos até a oficina do senhor Yakup. E quando eles estão saindo de lá. Encontram com Meryn e Ira no caminho. E se você gostou desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like. E se inscrever no nosso canal. Se ainda não for inscrito. Obrigado por assistir. E até o próximo vídeo.